Porquê que trouxe a bandeira alemã? Trouxe a bandeira alemã para apoiar a chanceler alemão, Anglamento, que é de partido, cristão curado. Então, mas a senhora tem alguma ligação à Alemanha? Sim, tenho, tenho lá duas filhas e já fui imigrante na Alemanha. Sei que a política é lá que não são politiqueiros, mas são políticas certas, limpas e justas, coisa que em Portugal não. Então, e porquê que apoia a chanceler Merkel? Eu apoio a chanceler alemã, que é para ela fazer o favor de ter apenas os portugueses e ajudar mais o Portugal, mas não os capitalistas. As pessoas, todas, Deus não quer as associações de pessoas, eu sei que ela quer que está. Todas, como deve ser. Tanto na medicina... A senhora tem duas filhas na Alemanha, não é? Tenho sim, e netos. E elas optaram por ficar lá, não quiseram... Ficaram lá e agora também não quero que elas venham para cá, que se deixem lá estar que está bem melhor do que aqui, que é só miséria, é só desgraça e é só o país do terceiro mundo. O que é que vai dizer aí à chanceler? Vai dizer alguma coisa em alemão ou não? Sim, talvez. O que é que vai dizer? Vou-lhe pedir ajuda em alemão. Então, diga lá, como é que é que se diz isso? Bita, Bita e Ilfa, Ifa Portugal e a loita portuguesa. A senhora trabalhou na Alemanha há muitos anos? Trabalhei, sim, senhor. Quanto tempo é que trabalhou? Vinte anos. Vinte anos. A senhora disse-me que tinha estado no muro de Berlim, na casa do muro de Berlim? Sim, senhor. Fui ver o muro de Berlim que era baixo. Foi o ilho grande, que Deus o tenha no céu, que era um santo de fome. E ajudou muito Portugal. Quando houve aqui as cheias. O que é que acha destas medidas todas de segurança aqui? É preciso ter medo da Merkel? Acho que isto faz parte de tudo só de máster, corruptos, não é nada. Era menos e melhor. Muito bem, obrigado.